Olá pessoal caçadores do sul em ação outra vez a gente veio por essa estrada aqui ó a gente está no interior e a maioria do pessoal já dizia o vizinho de baixo aqui nessa direção seria o fim da linha né e a gente subiu aqui descobriu que na verdade não é nunca foi fim da linha está sendo agora a gente ainda vai passar não sei por quanto tempo a paisagem é bonita né eu não sei por quanto tempo e aqui a gente vai atrás agora de algumas respostas vocês vão ver agora onde é que a gente vai ir vocês vão dizer vocês são louco mas faz parte dos caçadores do sul olha aqui a gente onde a gente vai agora esse aqui era uma estrada onde passava ônibus escolar onde passavam leiteiro onde passava o padeiro passava todo mundo aqui hoje é mal e mal trilheiros ainda ainda dá para passar tá porque não tem uma árvore obstruindo a gente já passou a gente passou inclusive antes da noite é um lugar bem sinistro e agora a gente vai atrás de respostas para saber o que leva uma comunidade inteira a ser extinta aqui é uma linha ela sai na outra linha e essa linha aqui esse pedaço aqui até emendar na outra estrada lá embaixo não tem mais nenhum morador e a gente vai ver o que sobrou de casa o morador da outra localidade de baixo comentou já aqui na comunidade lá tinham 42 famílias e hoje só tem mais duas então muitas dessas são dessa linha que dessa comunidade aqui e agora a gente vai dar uma olhada o que sobrou de casas e vocês vão acompanhar a gente e eu parei aqui às vezes o pessoal diz assim ah mas tu enrola muito com o caminho mas a gente é o nossos vídeos é é uma explicação é uma continuação sempre cada vídeo é uma história então aqui a gente está mostrando o que a gente vai enfrentar hoje tá então acompanhando a gente a gente vai mostrar o que tem por aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente chegou, agora a gente chegou então na primeira casa, a gente veio daqui ó, mal e mal passa um carro ó, tem capim, não passa mais carro praticamente né? Mal e mal passa um carro, a gente tá completamente no meio da mata e aqui a gente chegou então um pouquinho de civilização, digamos assim, do que restou né? Aqui tem um abacateiro ó, tem abacate em cima aí ó, tem uma araucária e o lugar é bonito até, seria um lugar legal pra morar né? E aqui é o nosso destino logo, a gente vai continuar aqui pra cima e agora a gente vai mostrar uma das poucas casas que restou na localidade. Como eu falei, como eu já falei pra vocês, é uma localidade inteira que tá abandonada né? Não sobrou, não sobrou mais nenhum morador, tá desativado inclusive a estrada, ninguém mais passa. Então aqui tem uma das casinhas bem no meio do mato, um lugar se você for ver, eu sei que muita gente comenta e tem os mesmos pensamentos que eu. Parece cena de filme né? É um lugar até, eu sei que a maioria não ia vir aqui, a maioria não vem aqui. Até eu enfrentei dificuldades pra trazer a equipe junto, porque eu sei que tem gente que não gosta de vir assim em lugares tão isolados. Tem perigos, claro né? Mas a gente sempre toma cuidado e agora a gente vai dar uma olhada numa das casinhas abandonadas aqui. Ó, a portinha de entrada da varanda, ela até é bem simplesinha assim a casa. Até o vizinho comentou, o último morador então antes de entrar aqui, ele comentou que eram tudo pessoas mais humildes assim. Então o que que acontece muitas vezes? As pessoas de mais idade, a gente não sabe é o certo, porque a gente não conversou com ninguém que morava aqui. Mas geralmente as pessoas de mais, os mais novos vão morar na cidade e os de mais idade depois que falecem ou quando não tem mais condições de se manter sozinhos no interior, eles acabam indo morar junto com os filhos na cidade. Vai ter um cuidado melhor, mais perto do hospital, porque daqui pra sair aqui nem é tão longe assim da cidade, mas mesmo assim é um bom pedaço. Sobrou o banheiro, até o banheiro, esse é novo né? Uma casinha antiga, só que o banheiro é relativamente novo. Não foi, acho que não faz muito tempo que foi feito. Ó, pra vocês terem uma ideia de onde é que eu tô. É um lugar, que nem a gente falou, é um lugar hoje, eu não sei, eu não gosto muito dessa palavra sinistro né? Mas hoje é um lugar que te dá muita tristeza assim, até te dá uma certa agonia. É, mas isso mais eu acho que é pelo abandono assim né? Não por uma energia pesada ou coisa assim né? Eu acho que é mais pelo abandono mesmo, porque isso aí dá tristeza na gente. Ó, a casa, essa aqui é a parte então, é bem mais antiga. É, não sei se vocês reparam, mas essa é a altura dos meus olhos, digamos assim. Então ela não tem mais de dois, olha, 1,90 não tem mais de dois metros de altura, uma casinha bem baixinha. É, geralmente a gente entra nas casas com o sótão, é, com o foro bem alto, o sótão grande né? E aqui não, aqui é bem baixinha. Ela tem sótão, mas ali não tem como subir. Mas eu vou mostrar pra vocês de perto. Ó, o que sobrou então foi garafão ó. Algumas pinturas, provavelmente de criança né? Aqui até tem que cuidar, porque ela tem um, ela tem um porão bem, a gente vai dar uma olhadinha no porão, que o porão ele é bem, é, bem alto. Ó, eu tô mostrando pra vocês, e eu não consigo alcançar, mas tô mostrando pra vocês então, o que tem em cima do sótão. Vocês vão ver pelo vídeo, eu vou ver com vocês, porque assim eu não consigo ver. Eu tô levantando as mãos. Pelo que eu consigo ver daqui é bastante garafão e coisa né? Garafão de vinho. Cachaça, vinho. E agora a gente vai dar, ó, isso aqui então era um, era um quarto, dois quartos, provavelmente né? A gente tem que cuidar com a aranha aqui. Tem, eram dois quartos né? Ou três quartos e só uma cozinha sem sala né? Pode ser também, mas a princípio é o que parece. Três quartos e uma cozinha aqui. Ou uma sala e uma cozinha, dois quartos e uma sala e uma cozinha, bem pequenininha a casa. Agora eu vou dar uma olhada no porão. Aqui não sobrou nada de galpão, nada. Era tudo pro lado de baixo aqui. E agora a gente vai passar no meio do mato. E assim ó, a gente vai, eu vou fazendo um vídeo só pessoal. Já vão deixando o like aí. Vocês já sabem que a gente se esforça bastante pra conseguir casas abandonadas e casas antigas pra vocês. Então já vão deixando o like e hoje eu vou fazer assim ó. Como não são casas muito grandes né? E não tem tanta coisa assim. Claro, aqui é bem interessante a terra né? Eu vou fazer, vou mostrar as três casas que eu vejo que eu achei e que restaram na localidade e eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um num vídeo só. Então vocês vão ver três casas nesse vídeo só. Três lugares a gente vai filmar. Lugar muito sinistro. Olha só. O porão escuro, bem baixo. Eu tô abaixado pra poder pra poder filmar aqui embaixo. Tem garrafas né? Olha esse pilar, esse pilar é o que essa árvore até foi meio queimada ó. E mesmo assim foi usada pra pilar aqui no canto. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Isso aqui eu acho que é. Ah, isso aqui é de. Isso aqui é pra botar na carroça pros bois. É uma peça antiga. E aqui tem uma geladeira ó. Uma steigleder. Olha aí ó. Biologia. Um livro de biologia lá dentro. Garafas de vinho, champanhe né? Vamos dar uma olhadinha no canto aqui. Caiu uma coisa de novo. Eu tenho que ficar de olho porque quando eu venho tem um marimbona alguma coisa que eles me adoram. O pessoal já percebeu. Eles me adoram. Isso aqui é peça a princípio de um moedor. Não vou saber explicar 100% pra vocês. Mas a princípio é um moedorzinho. Um debulhador de milho é um moedorzinho. Alguma coisa assim. Eu acho que é de um debulhador. Aqueles que eu já mostrei em outros vídeos. Uma pia. Aqui tem rastros de uma carroça. E aqui em cima inclusive ó. Aqui tem uma TV antiga. Não é das mais antigas mas é aquelas de tubo. E aqui ainda tem uma roda de carroça ali ó. Pelo menos o que restou dela. Parte da carroça ainda. Normalmente o pessoal isso aí o pessoal leva embora. As rodas tem algum valor ainda né. então quando tem inteira o pessoal já leva embora ou se não se facilitar também o pessoal rouba tudo. É complicado. E agora a gente vai pra próxima casa. Já deixa o like se inscreva no canal. Aqui tem bananeira ó. e vamos pra próxima casa agora. Aqui a gente tá continuando ó. Naquela direção naquela baixada lá era a outra casa que a gente gravou. Aqui ó laranjas bergamota no meio da do mato aqui. Ó pra vocês terem uma ideia ó. de onde é que a gente tá ó. A gente veio lá de cima. Lá daquela ponta do morro que a gente veio. Então essa linha toda aqui vai lá no canto desce ali. Vai naquele canto lá. E agora a gente vai descer pro outro lado. Lá no fundo vou aproximar um pouquinho. Lá tem a cidade de Encantado. Ó. Lá é a cidade de Encantado. E aqui tem mais uma casinha também tá abandonada. Casinha pequena também. Porém essa aqui tá fechada a gente vai deixar fechada. A gente não vai mexer. Tem até uma cerca tudo né. Então eles deixam pelo jeito tem gado aqui no potreiro. Então é um gado que fica pra engorda. Ele fica aí mesmo. O pessoal vem dar uma ração e vai embora. Então não tem mais ninguém morando nada. a gente não vai mexer. Provavelmente até era maior. Aqui é uma casinha pequenininha. Aqui tem telhas ó. É o que restou provavelmente de um galpão ou alguma coisinha ou até ó. Mas era uma casa ó. As janelinhas. Ó. E agora vocês gostam de natureza. agora a gente agora a gente vai pra cá vai mais um pedaço e vai ter mais uma casa. Essa é bem interessante. Vamos lá. Ó. Agora a gente veio aqui de cima e agora a gente veio parar na verdade o lugar mais sinistro desses três. Olha essa mata dê uma olhada nessa mata aqui. E assim ó eu sei que vocês não conseguem eu não tenho como passar pra vocês tudo tudo o que a gente sente de energias olha ali a casa e de cheiros às vezes bons e hoje ruim porque tem um cheiro muito forte de algum bicho morto um animal morto tem um cheiro de carne podre muito forte aqui pense nisso e não sei porque eu até dei uma olhada ao redor se tinha algum bichinho talvez da natureza que morreu por aí ó aqui tem flores ainda aqui tem uma subida essa eu não sei pra onde vai mas é de roça né e aqui tem uma casa que tá caindo já vou mostrar pra vocês a estrada passava bem do lado aqui eu falei pra vocês tem trilheiros que vem né o pessoal faz trilha de moto de carro de carro não de bug né de quadriciclo né olha o jeito que ficou essa casa a natureza tomando de volta o que foi tirado dela né a madeira é tirada da natureza assim que o ser humano não tá mais a natureza toma tudo de volta por isso que eu digo assim ó o pessoal preserve não desperdicem a água ou ou tem certas coisas que não é necessário fazer eu vejo muitas queimadas nos dias secos aqui né agora até deu uma chuva tava bem frio essa semana fez dois três graus bem friozinho então assim ó preservem porque eu só tenho uma coisa pra dizer pra você a natureza dá risada da nossa incapacidade porque é só ela querer que ela varra todo mundo do planeta é em questão de minutos o porão esse é bem sinistro olha o porão porãozinho pequeno mas mas tem aqui já tem madeiras faltando ó aqui o chão já nem tem mais é a área eu vou dar uma volta eu vou dar uma olhada dentro pessoal vocês não se preocupam que eu tô sempre de bota eu sei que uma coisa agora eu já tô providenciando umas luvas descartáveis pra quando eu for mexer nessas coisas eu vou ter luvas tá eu não sou muito fã de usar luvas mas o pessoal me cobre com razão porque a gente nunca sabe daqui a pouco encosta numa coisa e dá uma doença né então quer se proteger barulhos na mata você não tem ideia o que tem de barulho aqui provavelmente era a cozinha a saída da chaminé do fogão então aqui era uma área uma alinhazinha então a churrasqueira aqui a cozinha desse lado aqui e depois depois a casa aqui eu não vou entrar algumas peças ainda de fogão e o telhado tá todo caindo deixa eu só ver o que que é isso aqui alguma alguma arte em vidro o banheiro né é bem interessante mas tá toda quebrada é uma pena é uma pena tudo abandonado e o banheiro vamos dar uma olhadinha no banheiro tá um pouco escuro eu não trouxe a lanterna junto mas dá pra ver pessoal então agora a gente vai na outra localidade onde também tá abandonado as duas juntas tinham 42 moradores e agora só tem mais dois e lá a igreja então tá abandonada tá abandonada tá sendo cuidada mas a igreja não tá tendo mais missa nem nada então a gente agora vai atrás disso a gente vai pegar a chave lá ver como é que ele quer fazer a gente já conversou com o responsável e a gente vai fazer um vídeo então da igreja também então uma comunidade inteira abandonada pessoal não esqueça de dar o like então se inscreva no canal quem não é inscrito ainda dá uma olhadinha se inscreva pra fazer parte dessa grande família caçadores do sul quem gosta e sabe de um amigo que gosta dessas coisas de antiguidades e coisas de casas antigas e até dessas aventuras assim então compartilhe com ele pra ele também conhecer o nosso canal lá no fundo passa uma estrada agora a gente vai descer esse morro aqui e vai chegar lá embaixo na outra localidade e até o próximo vídeo pessoal tchau